A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. A quinta-feira é muito especial para produtores rurais e agricultores porque hoje o governador José Ivo Sartori renovou a concessão com a Emater nos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, Tapes vai continuar com a Emater prestando auxílio para produtores rurais como este que a gente veio visitar aqui em Tapes, que há mais de 30 anos tem propriedade rural aqui dentro da cidade. Tapes vai nos falar, a partir de agora, sobre a importância de se manter a Emater na prestação de ajuda, de auxílio, de cálculos que a Emater passa para vocês. Ele passa tudo que a gente for procurar, a gente consegue, até foi através da Emater, antigamente, há tempos atrás, que a gente se fixou nessa coisa de fazer as estufas, de tirar o sustento da propriedade, né? Então, sempre que a gente precisa, tem apoio deles, né? É uma coisa bem importante. Isso garante a isenção de contribuição previdenciária por parte da Emater. Um breve histórico, assim, o que aconteceu? Em 1975, a Emater conquistou um certificado que isentava ela de contribuição previdenciária, né? A parte platonal, principalmente. Desde 92, esse foi contestado pela União, esse certificado. E aí, então, a Emater começou a acumular um passivo previdenciário muito grande, né? E tanto é que, em 2011, foi feita uma mobilização com uma ação popular, assinada por diversos ex-governadores, né? Para, justamente, reconquistar esse certificado de filantropia que daria a isenção de contribuição previdenciária por parte da Emater. Esse certificado é que está sendo renovado hoje, por mais três anos, né? E isso, então, garante a viabilidade econômica da Emater. Porque, senão, teria um passivo muito grande de dívida com a União, né? Gostaria que tu destacasse algumas atuações da Emater aqui em TAPS, para quem não conhece o trabalho ainda. Bom, a Emater, ela trabalha com agricultores e pescadores, basicamente, né? Com foco mais na agricultura familiar. E a ação é desde a elaboração de projetos de crédito, desde o auxílio à organização social dos agricultores e pescadores, através do fomento à formação de associações, né? A parte de assistência técnica também, né? A assistência técnica e extensão rural, não só na parte técnica, mas na parte social também. Eu acho que é isso aí. Garante a sobrevivência da agricultura familiar no município. Isso, para nós, é muito importante para a continuidade dos trabalhos que elas vêm executando no nosso meio rural. E posso reafirmar que, onde a Emater passa, o desenvolvimento rural aumenta. É o sustento que vem através do meio rural. É o sustento que vem complementar, no caso, as aposentadorias. Porque eu sou aposentada, mas professora que ganha pouco. No caso, que eu só trabalhei 40 horas, né? Então, e não tenho faculdade também. E ele também é aposentado como aposentado rural, né? Então, esse vem complementar a renda. Para nós, ela é fundamental, né? E a renovação, então, garante todo esse suporte. Tirar dúvidas, agrotóxico, onde investir, como está o mercado rural também. Toda essa parte é concedida pela Emater aqui de TAPS. Sim, sem dúvida. Ela é muito atuante nesse sentido. E o produtor, sem essa orientação, ele fica meio que perdido, né? Porque sozinho ele não tem muito como buscar informações, né? Tem, existe, né? E o produtor, sem essa orientação, ele fica meio que perdido.